Olha, nós vamos falar agora sobre economia solidária. O Centro de Economia Solidária já está preparado para a Páscoa. As delícias ajudam a engordar a renda das famílias que participam do projeto. Tem produtos que já estão com a cara da Páscoa. Estes panos, tapetes para a decoração da casa e estas almofadas, que trazem até um bolso na parte de trás, ideal para guardar os ovinhos de chocolate. Estes produtos foram feitos pela Carla, que já está até preparando outra almofada. Há quatro meses ela mudou de vida e hoje garante que não se arrepende. Eu optei por ser cabeleireira e agora há quatro meses atrás eu optei pela costura. Então a gente trabalha com almofada, a gente trabalha com cortinas. Não está arrependida? Nem um pouco. Ao todo, 55 empreendimentos fazem parte do Centro Municipal de Economia Solidária de Londrina, entre artesanato e culinária. Aqui as decisões são tomadas de forma coletiva. Os empreendimentos, as pessoas de um determinado empreendimento, elas se reúnem para uma produção. E desta reunião de produção é feito um cálculo sobre a hora trabalhada, o custo da matéria-prêmio empregada e é daí que sai o preço do produto. O lançamento oficial dos produtos voltados para a Páscoa será aqui neste endereço, na Avenida Rio de Janeiro, no dia 9 de março. Agora nós vamos conhecer a história de outra empreendedora que teve a vida transformada pela economia solidária e que nesta Páscoa promete fazer a alegria de muita criança. Contra o Homem-Aranha, a Galinha Pintadinha e os Minions, não há criança que resista. Estes são os produtos que a Daiane está desenvolvendo para esta Páscoa. Tem ainda estes pirulitos e este ovo de chocolate recheado com confetes e brigadeiros. Irresistível para quem ama chocolate. No Natal do ano passado, ela vendeu 50 chocotones trufados. E foi aí que nasceu a ideia de ganhar a vida adoçando a das outras pessoas. A gente trabalha a linha artesanal sem conservantes e tudo. A gente procurou fazer uma linha infantil. Muita inspiração, muitos desenhos assistidos na televisão com os filhos. E assim a gente vai criando. Todo este trabalho da economia solidária foi garantido por uma lei municipal de 2008. Tudo isso demonstra que hoje em dia é possível mudarmos alguns hábitos de trabalho e também de consumo. O trabalhador é valorizado dentro desta política e o consumidor recebe um preço justo pelo produto que ele está adquirindo. Uma maneira bem interessante de se trabalhar, tanto para mim quanto para o consumidor. Eu vejo que eu não estou lesando o consumidor e estou trabalhando de uma maneira justa. Olha, é fundamental o trabalho do pessoal da economia solidária, que agora está numa versão totalmente voltada para a Páscoa. Mas os projetos da economia solidária não param por aí. Você pode adquirir os produtos lá e o melhor disso é ajudar a renda dessas pessoas, a renda dessas famílias. Isso é fundamental e apoiar os projetos da economia solidária é um ato de cidadania.